Nas ruas, o orgulho em estampar o azul e branco davam a dimensão do amor pelo clube. Dona Maria Aparecida conta que completou 70 anos e não poderia ter ganhado presente melhor do que este. Em vez deles pescar lambari, foi nós que comemos coxa de galo. Mas o torcedor está preocupado. Alguns jogadores interessam a outros clubes. Eles temem um desmanche do time para a sequência da temporada. A gente espera que os empresários mantenham os jogadores, né? Não faça como acontece todos os anos, né? O time pequeno ganha um campeonato importante e é que ele desmanche, né? Um dos jogadores é o atacante Arthur. O artilheiro do time no Paranaense com oito gols está de malas prontas para Porto Alegre. Tem que ir para Porto Alegre, Grêmio. Rumores sobre a saída de jogadores foram questionados ao gestor do leque e ao técnico Claudio Tenkat nas entrevistas desta segunda-feira. Sérgio Malucelli disse que os esforços são para manter a base da equipe para a sequência da Copa do Brasil e da disputa do brasileiro da Série D. Estamos fazendo força para manter a base do time para a Série D, para ver se esse ano nós conseguimos subir. Já o técnico Tenkat revelou que há carências em todos os setores. Nós já temos junto com a gerência do clube, lá o Alex, o presidente Sérgio Malucelli, uma lista de jogadores, né? Que diante da proporção da saída serão trazidos outros atletas para compor. Porque até a Série D é uma competição importante para nós chegarmos a essa Série C tão sonhada. O próximo compromisso do Tubarão será pela Copa do Brasil. O time enfrenta o Barueri aqui no Estádio do Café. Porém, o dia ainda não foi confirmado pela CBF. Como a comemoração ainda não terminou, a empresa que fornece o uniforme para o Londrina promete comercializar já nesta terça-feira as camisetas do tetracampeão paranaense. As primeiras unidades serão vendidas a R$ 35,00. Nela estão estampados os quatro títulos do Tubarão.